A importadora da JAC, fábrica chinesa que pertence a Volkswagen, resolveu oferecer no Brasil apenas veículos elétricos. E ela tem uma linha completa, automóveis, SUVs, picapes e caminhões. E acaba de anunciar uma nova geração de sua picape elétrica. A única no mercado, a JAC EJS8, que chega bem mais potente, com 204 cv, bateria de 65,3 kWh, autonomia declarada de 330 km, mas mantendo a velocidade até 60 km por hora, é capaz de rodar 400 km. E o mais interessante é que ela concorre com a picape Toyota Hilux. Porém, apesar de elétrica, chega por 370 mil reais, pouco mais que a japonesa com motor a combustão, que custa 355 mil reais.